Não se vá Ao amanhecer percebi Sentir tua falta Sem saber onde está E tá doendo sim aqui no coração Ele quer te encontrar Não esquece a calma Eu já não aguento as tuas fotos Olhar Imagine como estou a chorar Não se vá Se quiser eu posso te fazer feliz Não se vá Pois esse amor é tudo que eu sempre quis Não se vá Amor de mim Pois quero com você Eu sempre fica Só quero te amar Banda fetiche Banda fetiche Banda fetiche Banda fetiche Fetiche Ao amanhecer percebi Sentir tua falta Sem saber onde está E tá doendo sim aqui no coração Ele quer te encontrar Ele quer te encontrar E tá doendo sim aqui no coração E tá doendo sim aqui no coração Não se vá Não se vá Amor de mim E tá doendo sim aqui no coração Eu sempre quero com você Sempre fica Só quero te amar Amor de mim Amor de mim Obrigado.